Amigos e amigas, vamos almoçar. Olha, hora do almoço. Pra você que acessa meus endereços telemáticos, arroba paulo robelo, maciel, maciel 7919. Você vai ao Youtube, Instagram, vai ao blog. Então temos vários endereços. Estava cortando aqui um genipapo. Olha que genipapo gostoso, olha. Olha. Estava cortando aqui a câmera que saiu do lugar. Agora deu certo. Você que acessa arroba paulo roberto maciel, maciel 7919. Youtube, Instagram, Facebook, blog. Genipapo, olha. Muito gostoso, né? É azedinho. Hoje é quinta-feira, 2 de maio de 2024. Obrigado a Deus por esse almoço, né? Salom Adonai. A paz de Cristo Jesus. A paz de meu Deus. Jesus Cristo. Olha aqui, tem biscoito, carme cracker. Tomado o que? Doce de banana, mariola. Com restinho da gelatina. E frambuías, ó. E arroz com oliva. Oliva é azeitona, né? Olha aí. Arroz com oliva, que é a azeitona. Hum, vamos, vamos, vamos. Ficou bom. Só que da próxima vez eu vou tirar o caroço da azeitona, né? Não, não dá muito trabalho pra comer. Hum, hum. Muito bom. Esse arroz eu... Eu produzi ele, preparei o prato, sem óleo. Não uso nenhuma gordura. Aqui é tudo na água. Mais de... Quase dez anos que eu uso mais gordura. Olha a gordura, meu irmão. Hum, hum. Gênio papo tá bom demais, hein? Gênio papo. Se a gente faz gelo papito. Salom, Madonna. Na paz de meu Deus, Jesus Cristo. Acabei de tomar um banho. Acesse arroba paulo roberto maciel seis barra, é o Instagram. Ou então arroba paulo roberto maciel maciel sete nove dezenove YouTube e outros. Um abraço a todos. Vamos, sim.